CPF cancelado, vai, vai! Tá de cabeça pra baixo. Tá de cabeça pra baixo. Já começou errado. De novo, de novo. Volta! CPF cancelado. CPF cancelado. Que carreira da peste é essa? Volta, passa direitinho, passa direitinho, vá. Duas vezes, vá, vá. CPF cancelado. Não acelere, não. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. O corpo de um homem foi encontrado em um vazão na zona norte de Manaus. Ele era conhecido no local como tornozeleira. Pelo apelido, era um advogado? Não! Era um engenheiro? Não! Um médico cirurgião? Não! Vagabundo? Sim! Ele morreu? Ele morreu! Alisson Mota. Alisson Mota.